Fala galera, aqui é o GSTV para mais uma análise de patch, essa atualização 6.7 Eu vou começar direto, vamos mandar bala Começou falando de um ajuste no Aurelion Sol A duração do atordoamento dele caiu Caiu como ela evolui no jogo Meio segundo no último nível até que faz bastante diferença É uma coisa que você fala meio segundo, mas no jogo você sente um meio segundo a mais O quão mais forte fica Quanto a voz da luz, que é o ultimate dele A lentidão, o slow foi bastante reduzido Então no último nível vai dar a quantidade de lentidão referente ao primeiro nível E a duração caiu pela metade Então bons nerfs no Aurelion Sol, que era um campeão que a galera venha falando bastante Campeão que inclusive já está disponível competitivamente Vamos lá, Cork Passiva dele, multiplicador em ataques básicos Caiu para 1.0 do dano de ataque total Um nerf bem pequeno no Cork Não é o que vai tirar a força dele competitivamente Ainda continua o campeão dominante que a gente tem visto ultimamente Irelia, surto da lâmina que é o Q dela O custo de mana foi reduzido E o dano de ataque total aumentado Quer dizer, um buff para a Irelia bem leve também Apesar do multiplicador ter crescido bastante Tanto o meta hoje, que na rota superior é você fazer muito tanque Capa do fogo solar e uma manopla e nada de força de atendade De mais dano mesmo Então você aumentar o multiplicador do dano de ataque total Não sobe tanto assim o potencial de dano da Irelia Então um pequeno nerf ainda para talvez tentar colocar a Irelia num counter nesse meta de tanque Mas por enquanto ainda não vejo Jinx O Q, que é a granada dançante O dano foi reduzido em todos os níveis E o custo de mana aumentado também em todos os níveis Enquanto a audiência cativa, que é o E, que é a armadilha que ele coloca O custo de mana foi reduzido Eu gosto das duas alterações Primeiro porque o Q, ele estaca muito dano A partir do momento que você mata o minion e mata o próximo Mata o próximo, pode chegar no campeão inimigo Isso acaba chegando num dano muito maior Do que o dano base da habilidade E o custo de mana ser maior é bom também Porque se der um custo de mana muito baixo Permite que ele abuse demais disso E pense de menos E agora ele tem que achar melhor essas oportunidades Para encaixar a habilidade Enquanto o E, o E sendo uma armadilha A audiência cativa, acho que o custo de mana dele era muito alto Ainda é bastante alto para uma armadilha Porque a ideia da armadilha é que você possa Claro, usar de forma inteligente Mas não ser punido por estar utilizando ela E muitas vezes, só de você utilizar a audiência cativa Mesmo que seja bem colocado Você acaba não tendo o retorno que você precisa ter por esse custo de mana Então, acaba ficando pouco demais É bom que tenha sido reduzido Kindred, frenese do lobo Cura reduzida Na verdade, a cura passiva caiu nos primeiros níveis e aumentou nos últimos níveis Então aumenta a amplitude dessa cura do frenese do lobo Tirando um pouco de força no early game Mas fortalecendo o late game E a ult agora é autoconjurada diretamente em Kindred Não pode mais ser conjurada em aliados Esse é um nerf muito forte Porque, primeiro, tira a possibilidade da Kindred De escolher o posicionamento da ultimate dela Sendo que, em qualquer aliado que ela use Mesmo que não seja o aliado que vai morrer Ela previne a morte de todos, certo? Não deixa ninguém morrer nessa área E, dessa forma, o Kindred Os Kindred, o jogador que estiver utilizando esses campeões Ele vai precisar se posicionar melhor Para utilizar esse ultimate Dessa forma Impedindo que ele sempre escolha o melhor ponto possível De usar o ultimate Que seria justamente outros campeões É um bom nerf nos Kindred E eu achei interessante Agora, um movimento Nas tranças da Lissandra com o nosso movimento Ok, mais movimentação Mais realismo no jogo A Lux, a barreira prismática Está um pouco mais lenta no lançamento Porém, muito mais rápida no retorno Então, essa é a mudança Não está explicando em velocidade Mas o que está acontecendo diretamente no jogo A Nidalee, o W, investida O dano, diminuiu no primeiro nível Para aumentar no último nível Então, parecendo com o Kindred Menos força no early game Para mais força no late game Na investida, que é o salto da Nidalee Certo, não a armadilha Mas sim, o salto na forma de Puma Pop Pop com grandes nerfs Nessa atualização, 6.7 O alcance da passiva reduziu em 100 Nerf ela como poke na rota superior Nerf um pouco a possibilidade dela como suporte O Q, que é o choque do martelo Que ela bate no chão e depois dá um segundo dano O dano reduzido, porém, mais vida máxima do alvo Ou seja, mais fraco contra os squishes Mais fraco contra o atirador inimigo Porém, mais forte contra o tanque inimigo 1% a mais, sendo que não é tanta coisa assim E a investida heróica, o alcance também é bastante reduzido 100 de redução de alcance Qual que é a importância dessa redução? Vamos lá Colocar de uma forma de por que que isso é um grande nerf Nenhum atirador tem 425 de alcance Todos tem mais Então o que isso significa? O atirador 525 era Sivir, Vane Então esses atiradores de curto alcance Ou de menor alcance Uma vez que ele pudesse atacar a pop A pop poderia dar uma investida nela Poderia utilizar a passiva nela Agora, mesmo que a Sivir esteja atacando a pop Que esses atiradores de menor alcance Estejam atacando a pop A pop não vai ter ainda o alcance necessário Para essa investida E 100 a menos faz bastante diferença Acho que muito mais vezes a pop vai precisar utilizar o flash Para chegar em um oponente dessa forma Isso vale também para os magos do meio Que também utilizam o alcance O R Tremores do Ramos Bastante nerfado Por que? Nos primeiros níveis o tempo de recarga já era muito baixo Então, às vezes nos ganks mais cedo Ou mesmo na rota solo Ele já podia utilizar tranquilamente Para limpar o mundo de minions Para levar uma torre Para trocar quase a qualquer momento Uma vez por minuto ele poderia utilizar E agora só no late game mesmo Só nas lutas de final de jogo Nível 16 à frente Que o Ramos vai ter Esse tempo de recarga tão baixo de um minuto Soraka Custo de mana em todos os níveis do Q Passou de 40 até aumentando até 60 Então um pequeno nerf para ela Em como ela escala dentro do jogo Mais custo de mana no Q E mais custo de mana também no W Porém, vale lembrar Que a itemização dos suportes Dá bastante regeneração de mana Então ainda acho que não é uma coisa Que prejudica tanto a Soraka Só dificulta um pouquinho O gameplay dela O Jir Regeneração de vida base Caiu bastante De 8.7 para 6 E a postura de Fênix Perde dano Enquanto o dano adicional também Cai O dano ao acionar Cai também Tá aí Toboco Nerf no Jir Que você tanto falou Que o Jir era forte Era forte Riot não quer me deixar o Jir forte Zed Sombra viva Tempo de recarga aumentado Nos primeiros níveis Mas mantido no último E o dano de ataque Adicional da passiva Reduzido Em todos os níveis O que que importa disso O que que é bom De destacar nisso Primeiro A Sombra viva Não era Nunca foi E não vai ser a primeira habilidade A se evoluir no Zed Vai continuar sendo a última Porque as duas ou outras habilidades Somam um dano pra ele E 4 segundos a mais de recarga No primeiro nível Faz bastante diferença Então tira um pouco Da mobilidade do Zed No poke dele na rota Em como ele consegue Se posicionar durante a fase de rotas O que é importante Pra nerfar o campeão Apesar dele não estar aparecendo tanto Ele era um campeão forte Pra solo kill A gente sabe a força dele E esse ajuste É interessante Porque Tira um pouco A capacidade dele de rota Que não é justamente Onde ele tem que estar forte Unificação global Das artes promocionais Ok Tudo bem É isso então Tá escrito aqui Se vocês quiserem ler melhor São várias skins Que estão sendo substituídas Por a versão da Tencent Ou seja A versão Chinesa Perdão E por exemplo A Irelia Que a básica Trocou Irelia Ninja Então várias skins também Que trocaram só A imagem Só O loading dela Itens Mandíbula de mal-mortes Menos resistência mágica E menos velocidade de ataque Salva-vidas Então velocidade de ataque Zerada De 25% Pra nada E resistência mágica Menos 40 Um item que estava sendo Muito construído Um item que era possibilidade Pra praticamente qualquer campeão De dano físico Agora voltou a ser Aquele counter de dano mágico Sem ser ainda assim Tão forte Talentos Seis de sangue do mestre da guerra Um dos talentos mais fortes Da atualização Mais utilizados Do 6.5 até aqui Eficiência Versus tropas 50% Para campeões de ataque De corpo a corpo E 25% Para campeões De ataque a distância Vamos ver Roubam menos vida De tropas Ok Então Eu acho que permanece 50% Versus tropas 50% Para campeões De ataque corpo a corpo E 25% Para campeões De ataque a distância Então bastante reduzido Aí O roubo de vida Do 6 de sangue Do mestre da guerra O que Me deixa Na dúvida De por que Todo mundo Ser 50% E campeão A longa distância 25% Sendo que Na verdade Acho que é quando Você usa no campeão Certo Entendo Então O campeão De ataque corpo a corpo Vai ter metade E de ataque a longa distância Vai ter 25% Mas por que Não deixar o campeão De ataque corpo a corpo 100% E ataque a longa distância 50% E reduzir o valor total Essa é a minha dúvida Por que não reduz o total Se vai ficar tipo Metade e metade Sabe Coloca esse Esse metade Que já O topo O teto Nerfa tudo aqui E agora vai ter um meio Entendeu Enfim Tá nerfado assim Vamos ver Acho que é um teste Pra talvez Ajustar depois Tempo de morte Uma das coisas Que o melão Pega bastante Fala bastante Que muda bastante No jogo Faz bastante diferença Os tempos de morte Foram rebalanceados Para punir menos Entre os 30 E 55 minutos Ou seja Às vezes aos 30 35 40 minutos Você dava um ace Era tempo de você dar GG E agora não é mais Isso muda bastante Porque Muitas vezes o time Já tá acostumado Ah Demo um ace Vamos Sem pensar tanto No tempo de morte Ter mais aquela Memória De tempo De ah Demo um ace Vai dar E não necessariamente Saber quanto tempo A gente vai precisar E agora vai precisar De um ajuste Isso pesa muito Em solo kill E aquelas horas Que você fala Vai que vai dar Vai dar Aí quebra do ações Do Nexus Pá Não deu Então tem que tomar Mais cuidado agora Com o tempo de morte Competivamente também É claro Visibilidade Se você consegue Ver um campeão inimigo Sem a ajuda de sentinelas E efeitos de visão Eles sempre conseguem Ver você também Com exceção Na cortina de fumaça E de graves Outro e efeito de redução Congido um bug Congido um bug Então agora É É um efeito Para os campeões Sempre conseguirem se ver Que antes Acho que não acontecia Não sei porque Mas antes não acontecia Claro no arbusto Continua igual Certo Filas de modo rotativos Estará disponível A partir de sexta-feira Tarde por volta De 16 horas Encerrará bem Seja na segunda-feira Então esse aqui Acho que é o O Urf O Todos por Um O Doom Bots Que eram Os que aconteciam E agora só sempre No final de semana Pelo menos um jogo Um modo de jogo Por final de semana Ao longo de várias semanas Publicaremos no site O calendário Com os modos E a maestria de campeões Estará disponível Tá aí Os modos rotativos Limitador de equipes Predefinidas Legal Vamos lá Limitador de equipes Predefinidas E liga alta Jogador de categoria Desafiante Mestre Diamante Agora só pode entrar Na mesma fila Com jogadores De divisões Dois níveis Acima Ou abaixo Mestre Desafiante É considerado Divisões individuais Acima dos diamantes Então desafiante Pode conduzir Desafiante Mestre E diamante 1 Diamante 1 Desafiante Mestre Diamante 1 Diamante 2 Diamante 3 Diamante 5 Diamante 3 4 5 Platina 1 e 2 Ou seja Não é mais assim Diamante Mestre Challenger Platina Não Ou Mestre Platina Não Agora é só Duas divisões Acima Ou abaixo Para estar na mesma fila Jogadores Isso no diamante Jogadores de categoria Platina E divisões mais altas Podem entrar na fila Com jogadores de categoria Diamantes E divisões mais baixas Com base Nas restrições acima Todos jogadores de categoria Platina Ainda podem entrar na fila Com jogadores Platina E ouro De qualquer divisão Ouro, prata e bronze E não afetados Então O platina Só com diamante 5 e 4 Provavelmente Platina 1 Ou talvez até diamante 3 Mas o platina Ainda pode usar Platina e ouro Aparentemente É Ainda pode usar Qualquer um do platina Ouro Então Limitando lá em cima Mas abrindo espaço Aqui embaixo A atualização Das caixas Hextech Vou pular isso aqui Vocês leem como é que fica Porque Não vai mudar o jogo Realmente Correção de bugs Skins futuras Saiam o mech Zero Lissandra Cibernete Fiz foraca Cibernete Então bom É isso Uma atualização bem simples Também mudando pouquíssimas coisas Alguns dos tanques do top Recebendo nerfs Mas o eco Já está tomando bastante espaço O gragas vai tomar bastante espaço E vão ser esses Os campeões De 6.6 6.7 ainda E vamos ver depois 6.8 Quem vai tomar espaço Mas a pop Perde bastante espaço O ramos Um pouquinho mais fraco Mas ainda Terá espaço Abaixo de eco E gragas Na minha opinião Enfim Muito obrigado por acompanhar mais esse vídeo A gente se vê no próximo Um abraço Valeu E graças a Deus E graças a Deus E graças a Deus